Hoje eu vou te ensinar um aperitivo maravilhoso para o Natal ou para as festas de fim de ano. É um creme de gorgonzola com damasco seco, nozes e mel, que além de lindo, fica delicioso. Bora fazer! Eu tenho aqui uma peça de gorgonzola, vou usar cerca de 100 gramas, que é quase essa peça inteira. Vou esfarelando com os dedos mesmo e vou adicionar um pote grande de cream cheese. Com o auxílio de uma colher, vai misturando bem e amassando até virar um creme. Abre um pedaço de plástico filme, coloque esse creme no meio e vai enrolando e acertando ele até ficar assim no formato de um salame. Dá um nozinho de cada lado e quando estiver assim, bem certinho, leva para a geladeira por pelo menos umas duas horas ou até ele firmar bem. Enquanto isso, eu tenho aqui um punhado de damasco seco e um punhado de nozes. Com uma faca, vou picar bem pequenininho, tanto o damasco quanto as nozes. Tudo picadinho, vou transferir para um refratário, misturar e ajeitar assim por todo o fundo. Aí você coloca o creme aqui com cuidado e com a ajuda das mãos, vai passando e vai dando uma leve apertadinha aqui nesse damasco, nessas nozes, para eles irem grudando aqui no creme. Transfere para a tábua ou prato que você for servir, coloca umas torradinhas do lado e finaliza com bastante mel por cima.